Essa é minha mãe Vanessa, ela tem 38 anos, ela é legal, amorosa, bonita, ela é contadora, ela ama brincar comigo, com a minha irmã e ama ficar com a nossa família, eu, meu pai, ela e minha irmã. Oi, meu nome é Júlia, minha mãe se chama Estela, ela é muito legal, gentil, sempre tem a solução e eu muito amo. Mãe, você sempre me deu muito amor e carinho, você é muito divertido e legal, uma ótima mãe, eu te amo. Oi, essa aqui é a minha mãe, seu nome é Jutite, ela é 37 anos, ela é professora de Terram Street. Teacher, minha mãe é muito bonita e eu a amo. Ela é perfeita. Essa é minha mãe, bonita, carinhosa e gentil. Quando eu preciso, ela sempre ajuda. Tia, mãe. Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha mãe. Your name is Carla, your professional teacher is 36 years old. Ela é uma pessoa muito trabalhadora e perfeita, que dá o máximo que pode pra mim e para os meus irmãs. Essa é minha mãe, Sandra, ela tem 41 anos e ela é muito amigável, protetora, trabalhadora e carinhosa. E ela ama ficar com a família. I love you, mother. Hello, my mother's name is Reggie. Mom is 47 years old and love is talking and crush it. I love you, mom. Happy Mother's Day. Eu amo muito ela e ela me ama. A cor favorita dela é azul. O que ela mais gosta de fazer é cuidar de mim. Nós nos divertimos muito. Eu amo a mamãe Luana e um ótimo dia das mães. Beijo. Diz isso, meu irmão. Tá aí? Ela tem 36 anos e gostou muito de ficar com a família. Ela é muito carinhosa, amorosa, brincalhona e amiga. Minha mãe já me deu coisas incríveis. Já fez muito por mim, por isso eu quero agradecer a ela por tudo. Quero que ela tenha muito amor e felicidade. I love you, mom. Happy Mother's Day. O nome da minha mãe é Roseli Maria Lightfaz. Ela tinha 32 anos e ela tinha e trabalhava num escritório contabilidade. Essa é a Dinda Leo. O nome dela é Leonice Maria Lightfaz. E ela tem 43 anos. Feliz dia das mães. Olha, o nome da minha mãe é Regen e tem 47 anos. Ela é uma cozinheira de mão cheia. E ela é muito especial para mim. Um beijo e um feliz dia das mães. Essa é a minha mãe, Adriana. Ela tem 45 anos de idade. Ela é a melhor cozinheira do mundo todo. E eu amo muito a comidinha dela. Um beijo e um feliz dia das mães. Essa daqui é a minha mãe. Eu amo muito ela por tudo que ela já fez por mim. Por ter me ajudado, me dado carinho. E para todas as mães do mundo, eu desejo um feliz dia das mães. Oi, meu nome é Natália. Sou da turma F5. Eu amo minha mãe porque ela é muito organizada. Ela adora se arrumar. E o nome dela é Sheila. Ela é formada em fisioterapia. Ela tem 36 anos. Eu amo a comida dela. Super beijo, mãe. Te amo. Mamãe Laura, você é muito especial para mim. Obrigado por tudo. Te amo muito. E um feliz dia das mães. Essa é a minha mãe, Fernanda. Ela tem 37 anos. É dona do Dilus Bar. E é uma ótima cozinheira. Muito especial para mim. Te amo. O nome da minha mãe é Vera. Ela tem 48 anos. É faxineira. Ela é muito carinhosa. Faz uma comida maravilhosa. E sempre que ela tem tempo, ela dedica todo esse tempo a mim. Um feliz dia das mães, mãe. Olá, mãe. Te amo muito. Muito obrigada por tudo. Feliz dia das mães. Essa é a minha mãe, Aline. Ela é uma trabalhadora. Ela é uma super heroína, incrível e amiga. Essa é a minha mãezona. O nome da minha mãe é Shirley. Ela é bem tranquila, bonita, calma. 43 anos. Cabelo grande. Olhos pretos. O nome da minha mãe é Shirley. Ela é psicóloga. Ela é muito querida, gentil, linda. E ela adora ajudar os outros. Eu te amo muito, mãe. Essa é a minha mãe. O nome dela é Rejane. Ela tem 47 anos. Tudo que ela faz, ela faz com dedicação, amor, carinho. Por isso que eu adoro ela. Beijão, mãe. Te amo muito. Beijo. Feliz dia das mães. Essa é a minha mãe, Bruna. Ela tem 30 anos. Ela é corretora de imóveis. E adora ver filmes com a nossa família. Ela escolhe os melhores filmes e séries. E eu adoro ficar com ela. Olá. Essa é a minha mãe. Ela se chama Andressa. Ela trabalha de professora. E ensina crianças. Eu amo ela. Fui do coração. Happy Mother's Day. Minha mãe se chama Luciana. Ela é 39 anos. Ela gosta de estar em sua família e em prazer. E eu amo ela. Minha mãe se chama Eliane Pedentino. Ela tem 36 anos. E ela adora ficar com a família. Ela trabalha em três empresas diferentes. E ela é uma ótima líder. E essa é uma foto da nossa família. Oi. O nome da minha mãe é Sherry. Ela tem 41 anos. E ela é psicóloga. Ela é estudiosa, gentil e querida. Ela gosta de ficar com a família e ajudar os outros. Essa é a minha mãe. Ela tem 34 anos. O nome dela é Luciana. Ela é assistente social. Adora ficar com a família. Viajar, comer, assistir filme. A comida favorita dela é tudo que tem carne. Ela, a favorita dela é azul e verde. Ela é muito carinhosa, gentil, inteligente e estudiosa. Eu amo a minha mãe. Feliz dia das mães. Kisses mom, I love you. Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre a minha mãe. Oi, Crump. O nome dela é Marinês. Ela tem 42 anos. Ela é uma ótima cozinheira. Ela é muito querida. Ela trabalha na farmácia popular. Hoje eu vim falar de uma pessoa muito especial. Minha mãe Laira. Minha amiga, companheira. Mãe, eu te amo. Minha mãe Laira.